Vocês vão precisar de uma sacola e de moldes. Os moldes eu vou deixar aqui abaixo no box de informações. Passando o molde de Flamengo para cartolina rosa, faça os detalhes com uma caneta preta. Cole o Flamengo e a costela de Adão na parte da frente da sacola. Para finalizar, coloque uma folha de papel de seda amarela na parte de dentro da sacola onde vocês vão colocar as lembrancinhas. E assim ficou pronta mais uma sacolinha para a festa tropical. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho